E aí galera, vai começar mais um vídeo do canal Animal! É galera, começando mais um vídeo aqui. Eu estava tranquilo na minha rede, mas olha a chuva como é que tá. E aqui, o telhado, ele tem uma pequena fresta aqui por onde cai gota. Eu tô tomando banho, ó. Tô todo molhado aqui, ó. Ai, 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 viu? Lá me lasquei aqui. A tronha tá de boa aqui. Oi mãe. E essa chuva não para, gente, olha. Bom, tá lavando as varandas, né? Lavando as varandas, mais ou menos. Porque daqui a pouco a Maia vai pisar com aquela pata toda suja de barro, que ela vai querer brincar. É, já viu, né? Então, deixa eu dar uma olhada como é que estão os bichos, já vem. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Vamos ver como é que estão os bichos, o que eles estão aprontando agora. A chuva, porque agora com a chuva eles não vão poder brincar muita coisa no quintal. Mas vai ter que ficar por aqui, ó. Vamos ver aqui o que adivinha. Se eles estão desse lado, ou se eles estão do lado do quarto da minha mãe. Vamos ver o primeiro por aqui. Eu acho que vai ter muito bicho aqui. Tá vendo aqui? Uma olhinha. Uma olhada melhor. Opa, zera. Mexica aí. Ah, só que o olho. Hum, que preguiçinho. Pra eles tá tudo em ordem, tá tudo bem. Porque tanto faz, eu vou ficar aqui na chuva, na chuva mesmo. Eu vou dormir o dia todo. Ah, de boa. Vamos ver se tem alguém aqui dentro da casa. Hum, não. Ninguém tá aqui. É, gente. Maia e Thor nem escutaram a minha voz ainda. Porque senão eles viriam por aqui e eu me suja a todo. Tá vendo? Pisa ali no barro, depois vim pra cá, ó. Suja tudo. Ó, ali está Gisele e Mané. Deixa eu ver aqui mais ali. As galinhas, o rei. É. Bom, gente, eu vou esperar a chuva passar um pouquinho. Aí eu mostro o resto dos bichos pra vocês. Porque eu não vou andando até ali não, porque senão eu vou molhar tudo. Espera daqui a pouco. É, gente. Agora vamos ver quem que tá do outro lado aqui do quintal. Pera aí. Aqui pelo quarto da minha mãe. Já tem uma maia ali, ó. Vamos ver quem tá do outro lado aqui. Vamos. Olha a sujeira que a dona Maia fez aqui. Aqui ela fica cavando, cavocando alguma coisa, ó. Doutora apareceu agora. O dominó veio lá da outra varanda. E a pelúcia ali, ó. Tava nanando, filha. Geralmente escuta eu saindo da varanda. Ela vem correndo pra cá. Aliás, ela vai correndo pra lá. É, tá parando um pouco a chuva. Olha, vocês estão vendo quanta flor de maracujá tem, gente. Olha isso. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Uma, duas, três. Aqui tem um maracujazinho. Quatro. Cinco. Cadê outro maracujazinho? Outra flor. Ali em cima, ó. Seis. Sete. Um de mais. É desse lado aqui são sete. Meu, imagina quanto maracujá a gente não vai ter aqui, gente. Quanta coisa. É. Maia. O que você tá fazendo aí? Maia. Ah, então é por isso que você fica arrastando o móvel, né? Cadê? Calma, um focinho. Maia. Maia. Ó, meninão bonito, meu nenêzão. Tá ficando grandinho, né, mano? A Maia tava presa ali embaixo da cadeira. Ela é toda atrapalhada, essa menina. Né, Thor? Ela é toda atrapalhada, né? Hum? Que absurda. Vem cá, cabeçom. Tava dormindo, essa safada. Oi, pelúcia. Bonitinha. Vai, Maia. Cuida da pelúcia. Cuida. Que menina linda, toda carinhosa. A Maia tava lambendo até o celular agora. Não é pra lembrar o celular, filho. Pois até ela aqui fica toda manchada, babada. O que foi, Thor? Tá com sono, é? Que menina preguiçosa. Que preguiçosa. Quer saber só de dormir o dia inteiro, é? É o que dá pra fazer com a chuva, né? Vem aqui, ó. Começando a abrir um solzinho, hein, gente? É, tem bastante nuvem, tá bem carregado, mas... Vamos ver, porque pelo que pareceu no jornal, o tempo não ia ficar muito ensolarado, não. Ia começar a chover mesmo. Mas vamos ver se vai ser chuvinha de verão, daquelas que a chuva vai embora logo. Ou se vai ficar o dia todo. Não é não? Bom, galerinha, vamos ver aqui os outros bichinhos como estão. Vamos ver o que vocês estão aprontando aí, hein? Olha, mais cedo eu tinha colocado mamão aqui, ó. E aí o coelhinho comeu tudo, só deixou os carocinhos, os sementinhos. Olha que legal. Aí tem essa outra misturinha que a gente pode dar pra roedores. Eles estão gostando também. Estamos fazendo uma dieta muito rica em nutrientes aqui pra eles, né, meu amor? Vamos ficar grandão, bonitão? Vamos ficar grandão, gordão? Super saudável? Vamos, meu amor? Vamos? Gente, ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso, carente. Deixa eu ver se eu comeu. Aqui, ó. Olho azul, hein? Que menino lindo esse coelho. Cadê o bombom? Falando nisso, cadê o bombom, hein? Ô, meu! Você tá comendo a comida do coelho, rapaz? Oi! Hein? Fazendo uma dieta vegetariana, né? E aí, Mingão? Cadê a mamãe Bianca? Cadê a mamãe Bianca, gente? Tá na rua, é? Hum... Muito bem. Galerinha, chegando próximo aí... Estamos chegando próximo dos 95 mil inscritos. Acho que entre hoje e amanhã a gente já bate a meta. E vocês sabem o que isso significa, né? A cada 5 mil inscritos que entram, a gente faz uma abertura nova pro canal. Vamos ver... Aliás, e como vocês sabem, sempre é um bicho novo, né? Que faz parte da abertura do canal. Quem vocês acham, de todos os bichos que tem no canal, que vai ser o bichinho da próxima abertura dos 95 mil? Hein? Deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai ser o próximo bichinho que vai fazer parte da abertura do canal. E vai ficar até os 100 mil inscritos, hein? Quem vocês dão como sugestão, se vocês acham que a gente já decidiu quem vai aparecer, quem vocês acham que tem preferência? Que bichinho que vocês gostam mais que vai aparecer na abertura? Ah, e tem que ser um bichinho que ainda não apareceu como abertura, hein? A gente vai saber se vocês estão atentos e seguindo o canal animal há bastante tempo. A gente vai descobrir de acordo com a votação de vocês, hein? Né, bonitão? O que foi, menina linda? Olha o bombom aqui, ó. Oi, bombom! Bonitão, menina, bonito! Comeu todo mamão, né? Ah, ele está mais carinhoso comigo. Ficou um pouco mais dócil depois que veio para cá, né, meu amor? Ah, então o gato me anda aí de fundo. Vocês sabem quem é esse gato? Lembra aquele gato que a gente chamava de invasor? Aquele gato cinza grandão com a cabeça grande, cabeça gorda? É ele que vem e fica miando aí com essa cara de pó. Ele vem para cá, come a ração dos nossos gatos, brinca com os nossos coelhos, cumprimentar a gente que é bom nada, né? Hum, hum, hum. Você já brincou com o invasor? Já, né? Está correndo, pulando. Outro dia eu cheguei aqui e o invasor estava deitado em cima dessa caixinha de transporte aqui, ó. Aliás, ó, é uma boa técnica para vocês aí. Deixar uma caixinha de transporte para o gato, geralmente, né? Deixa no quintal ali onde ele costuma ficar, porque de repente ele resolve dormir lá dentro. E quando vocês precisarem colocar ele para dentro para levar no veterinário, a caixa de transporte não vai ser algo traumatizante para ele. Entendeu? A gente faz isso aqui com os nossos bichinhos e eles entram numa boa nas caixinhas de transporte quando precisa ir no veterinário. Funciona que é uma beleza, viu, gente? Pega um dia que está frio, coloca a caixinha para fora, ó. Deixa a portinha aberta e só assiste a mágica acontecer, né? E aí, chupeta? Olha, são catinhos muito carentes. Um menino muito bonito, né? Quem gosta do chupeta? Gostosão. Quem gosta do sanção, quem gosta do bombom e quem gosta da mingau, gente? Hein? Deixa aí nos comentários.